Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal do Velomotors Velocímetros. Para quem não me conhece, eu sou o William. E hoje eu quero mostrar para vocês mais um equipamento, um sonar náutico, que a gente já vem restaurando há tempos aqui no Velomotors. Dessa vez é um modelo Furuno GP1850, GP1650, em que a gente está restaurando essa tela queimada, tá vendo? Muitas das vezes o cliente opta em descartar, jogar fora e atualizar o sonar da sua embarcação, mas isso acaba encarecendo bastante nos modelos 2021. Então você que quer dar uma economizada, quer recuperar aí a sua peça, só encaminhar para o Velomotors que a gente consegue restaurar, tá bom? Vou mostrar para vocês como é que ficou ele pós-restauração. E ficou dessa forma, galera. Como novo, funcionando agora como original de fábrica, você consegue visualizar todas as informações do equipamento pós-recuperação com a gente aqui com a Velomotors, tá? É um modelo Furuno, não tinha nenhum modelo desse no nosso canal. Estou colocando aqui agora na plataforma para vocês ficarem cientes, tá? Modelo GP1650, modelo GP1850. Só encaminhar para a Velomotors que a gente consegue restaurar o equipamento para vocês, tá bom? A princípio é isso. Você que não conhece a Velomotors, estamos na zona sul de São Paulo, próximo ao Butantã, Morumbi. Corre lá nas nossas redes sociais, siga-nos no Facebook e no Instagram. Tem bastante conteúdo legal esperando por você, ok? E um forte abraço a todos.